Direito Penal. Crimes contra a Administração Pública praticados por particular contra a administração em geral. Olá, tudo bem com você? Eu sou Thiago Pacheco, delegado de Polícia e professor de Direito Penal aqui na Prova Concursos. Nesta aula vamos com mais um tema relevante, um tema que é muito cobrado em concurso público. Então quero sua especial atenção para os crimes praticados por particular contra a administração em geral, combinado? Vamos lá, primeiro deles, usurpação de função pública, está lá no artigo 328 do Código Penal. Usurpar o exercício de função pública, detenção de três meses a dois anos e multa, tá? É um crime de menor potencial ofensivo, perfeito? Se do fato o agente ofere vantagem, aí sim, teremos reclusão de dois a cinco anos e multa, e aí deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo, perfeito? Apenado com reclusão de dois a cinco anos, tá? É bem jurídico tutelado aqui, que é a regular, ou melhor, o regular funcionamento das atividades administrativas. E aqui, ó, uma observação. O que é usurpar, gente? Usurpar é se apropriar de alguma coisa, né? Você usurpa algo, você se apropia de algo que não é seu. Então quando você usurpa de uma função pública, você é apenado aí com a detenção de três meses a dois anos, né? Se você ofere vantagem, aí vai pra reclusão de dois a cinco anos. Mas tem uma coisa aqui, ó, a usurpação grosseira, aquela que não engana ninguém, essa não é crime, tá? É um fato atípico. Por exemplo, olha só, a gente vê carnaval, fantasia sexual. Então lá no carnaval tá o cara lá vestido de policial, de bombeiro, né? São servidores públicos, são servidores públicos. Agora, ele está usurpando a função pública? Não, gente. Não, pelo amor de Deus. É uma usurpação grosseira, é pra brincar ali, é pra curtir o carnaval, né? É uma fantasia. Então isso não é crime, é um fato atípico, tá joia? Cuidado com isso, porque a banca gosta dessa pegadinha aí, tá? Outra observação importante, ó, extrapolar competências não configura o crime. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Um guarda municipal fazendo trabalho de investigação, tá? Isso não configura o crime de usurpação de função pública, ó. Não, tá? Não. Isso aqui, ó. Não. Vou marcar um xizão aqui, tá? Mas pode configurar outras condutas. Um exemplo é o abuso de autoridade, mas usurpação de função pública, não. Então, ir além daquilo que ele pode, não é usurpação, porque ele não tá usurpando de nada. Muito pelo contrário, ele já exerce aquela função. Ele só está indo o quê? Além. Ele está excedendo os limites legais, tá? Então teremos outras modalidades criminosas, a depender do caso concreto, né? Isso a gente tem que ver no caso concreto, mas de modo geral ali, uma conduta que efetivamente ocorre mais é o abuso de autoridade, tá? Mas lembrando que não é usurpação pública. Resistência, crime muito cobrado também, tá? Em concurso público. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem ele esteja prestando auxílio. Detenção de dois meses a dois anos, olha só, dois meses a dois anos. Crime de menor potencial ofensivo, né? Rito da lei 9099 e vai correr lá no Juizado Especial Criminal. Agora aqui, ó, interessante. Opor-se à execução de ato legal, primeira coisa, o ato tem que ser legal, tá? Mediante violência ou ameaça, então é necessário violência ou ameaça a quem? Aqui, ó, aqui tá o X da questão, ó, a funcionário competente para executar esse ato, tá? Por exemplo, o cumprimento de uma penhora dentro de uma residência, né? De quem é a competência? O funcionário competente, quem que é? O oficial de justiça, né? Então olha lá, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou, aqui, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então se tem alguém prestando auxílio a esse oficial de justiça, pode ser um outro funcionário público? Por exemplo, um policial militar? Pode, mas pode ser também um cidadão comum? Pode também, perfeito? Não há limitação aqui, tá joia? Não há limitação aqui, então pode ser um cidadão comum. Agora, se o ato em razão da resistência não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. Então a gente sai da seara do crime de menor potencial ofensivo, tá? Se o sujeito consegue impedir lá a penhora dos bens, né? Dos objetos lá da sua residência, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo segundo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, praticou aqui o crime de resistência? Ótimo, beleza, vai responder de acordo com o artigo 329. Mas, usou ali do crime de ameaça? Ameaçou o funcionário público? Não tem problema, ó. Vai responder também por ameaça, artigo 147 do Código Penal. Por quê? Porque as penas deste artigo são aplicáveis, ó, sem prejuízo das correspondentes à violência. Pode ser também aqui, ó, o artigo 129, por exemplo, né? Lesão corporal. E aí ela pode ser leve, grave ou gravíssima. Outro exemplo, artigo 21 da LCP, da Lei de Contravenção Penal, né? A Lei de Contravenção Penal é o crime de vias de fato. Então, são modalidades independentes, tá? Ele consuma-se com a violência ou a simples ameaça. Não se protege o particular que estiver atuando sozinho, tá? Apenas quando esteja prestando auxílio. Então, o particular, lembrando, ele precisa o quê? Ele precisa estar prestando auxílio, tá? Para poder ser apenado, para poder ser considerado, aliás, o sujeito passivo aqui do crime de resistência, perfeito? Desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, desobedecer o quê? Uma ordem legal de funcionário público, tá? Detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Exemplo, a ordem de um juiz, a ordem de um delegado, a ordem de um oficial de justiça e etc, né? Exemplos, o não atendimento à ordem judicial concessiva de segurança liminar ou definitiva, né? Essa ordem de segurança liminar ou definitiva, tá? A gente está falando aqui de uma sentença em mandado de segurança. Para os sujeitos que não cumprem essa decisão numa ação de mandado de segurança, é crime, crime de desobediência, né? Outro exemplo, recusar a entrega de objetos necessários à prova do crime, a prova do crime. O delegado pediu, pediu lá para um determinado objeto lá que vai contribuir com a prova pericial, né? Mas o autor se recusou a entregar crime de desobediência, está desobedecendo a ordem do delegado. Olha lá, letra C. D. A recusa do médico em fornecer esclarecimento a respeito do paciente, né? Então, o médico recusou a fornecer algum esclarecimento para viabilizar a confecção de um laudo pericial, né? Um laudo de ACD, é crime de desobediência. D. A testemunha que deixar de atender a intimação judicial, a vítima não, viu gente? A vítima não, porque ela pode ser conduzida coercitivamente, tá? E o acusado também não vai responder por esse crime, perfeito? Agora, lembrando também que essa condução coercitiva tem sido muito discutida no âmbito do STF e a constitucionalidade dela tem sido colocada em xeque. De qualquer forma, eu grifei aqui a título de exemplo e de observação. Agora, o fato é o seguinte, a testemunha, sim, essa, se ela deixa de atender a intimação judicial, está cometendo crime de desobediência, né? Contra quem, gente? Contra a ordem emanada pelo juiz. Então, são autoridades públicas, né? Funcionários públicos que têm, né? A aptidão para emanar normas, ou, desculpa, gente, que normas, o quê? Para emanar solicitações, pedidos, né? Requisições. E quando essas solicitações, pedidos ou requisições são desobedecidas, né? Esta ordem legal é desobedecida, estamos diante do crime de desobediência, né? O nome já explica tudo. Artigo 330 do Código Penal. Agora, eu tenho uma observação importante, ó. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tá? Até 2008, a jurisprudência e a doutrina não aceitavam, né? O crime de desobediência ser aplicado para o descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, tá? Então, a gente tinha um problema aí. O homem, né? O sujeito aí que, por exemplo, estava impedido de aproximar da mulher por 300 metros, descumprir aquilo. Isso não era crime de desobediência, por incrível que pareça. Não era considerado. Então, em 2018, o legislador corrigiu essa ausência legislativa, tá? Que estava causando vários problemas aí de interpretação no âmbito judicial e também, né? Problemas na aplicação prática da Lei Maria da Penha. A lei 13.641 de 2018, ela inseriu na Lei Maria da Penha o artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que oferece medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Detenção de três meses a dois anos. Continua a ser um crime de menor potencial ofensivo, mas a pena é maior do que o crime de desobediência lá do Código Penal, né? A configuração do crime independe da competência cível ou criminal do juiz que deferiu as medidas, tá? Não importa. Artigo incluído pela Lei 13.641, né? Ou melhor, parágrafo. Aliás, né? Tanto o caput quanto o parágrafo inseridos pela mesma lei. Parágrafo segundo. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança, tá? Para quem for estudar aí a legislação penal especial, estudaremos também a Lei Maria da Penha, perfeito? E vamos entrar nessas discussões com bastante propriedade, bastante profundidade, né? Agora, o interessante é notar que na hipótese de prisão em flagrante do sujeito que descumpre medida protetiva de urgência, somente o juiz poderá conceder fiança, tá? O delegado não pode conceder fiança. Uma questão aqui mais processual penal, mas é importante a gente deixar a observação. O delegado não pode configurar fiança, embora a pena máxima não seja superior a quatro anos, tá? Porque temos uma vedação legal expressa. Parágrafo terceiro. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Então, não temos aqui, né, uma exclusão das demais sanções cabíveis a esse tipo de conduta, perfeito? Então, aqui o artigo 24-A, tá lá na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, combinado? Lei Maria da Penha. Então, vale essa observação aí pro crime de desobediência. Desacato. Conduta muito comum, a gente ouve muito falar em desacato, né? Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, o funcionário público precisa estar no exercício da função ou, pelo menos, em razão dela. O fato do sujeito desacatar um funcionário público xingando ele lá no domingo, quando ele estiver no clube de folga, né? Falar, ó, você é isso, aquilo, etc, etc, né? Vim com palavras ofensivas. Gente, não é desacato. Pode ter injúria, por exemplo, pode ter injúria, pode ter difamação, né? Pode ter outras condutas aí, mas desacato não, tá? Desacato não, ele precisa estar no exercício da função ou, pelo menos, a pretexto de exercer a profissão dele como funcionário público, perfeito? O cidadão comum pode ser desacatado a qualquer momento. Não é assim que funciona, tá? A pena é detenção de seis meses a dois anos, também é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Pode ser executado por meio de gestos, palavras, sinais, escritos, a conduta é ampla, né? O funcionário desrespeitado deve tomar ciência do desacato diretamente. Não vale aquele desacato por meio de terceiro, né? O famoso o quê? Telefone sem fio. O sujeito é desacatado por uma pessoa, desacatada entre aspas, né? Uma pessoa fala mal dele quando ele está no exercício da função e essa fala pra outra, pra outra, pra outra que chega nele. Não, isso não configura o crime de desacato, perfeito? Isso é mais uma fofoca, né? É um ilícito penal. Aliás, é um ilícito, não, é um... Desculpa. É um... É um fato atípico, tá? Isso é um fato atípico. Não é um ilícito penal, perfeito? Não é um ilícito penal. E lembrando aqui, mais uma vez, deve haver vínculo com a função, né? Com a função que ele ocupa dentro da administração pública. E só mais uma observação aqui, nessa observação 1 aqui, né? Mais um apontamento, mesmo, gente, que esse desacato, entre aspas, ocorra por meio de terceiro, imediatamente, né? O sujeito fala pra alguém que imediatamente dirige as palavras ao servidor público. Mesmo, né? Não sendo o famoso telefone sem fio que eu falei aqui. Isso também não é crime. É um indiferente penal, tá? É um indiferente penal. Não é fato típico. É fato atípico. A ofensa tem que ser dirigida pro funcionário público, tá? Tem que ser uma ofensa direta. Terminado? Tráfico de influência. Artigo 332 do Código Penal. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, tá? Aqui ele precisa estar no exercício da função. Reclusão, reclusão de 2 a 8 a 5 anos e multa. Observação. Nos verbos solicitar, exigir ou cobrar, o crime é formal, tá? Ele consuma-se independentemente do recebimento da vantagem. Apenas no obter, ele será material, né? É óbvio, né, gente? Por quê? Quando o sujeito obteve, ele de fato recebeu a vantagem, né? Então, aqui vale, ó, lembrando, né, para si ou para outro, vantagem ou promessa de vantagem, tá? E essa vantagem não precisa ser necessariamente econômica, tá? O tipo penal não fala vantagem econômica, tá? Não fala em vantagem econômica. Pode ser qualquer vantagem. Por exemplo, uma promessa aí de promoção no serviço público, né? Uma promoção na carreira. Aumento de pena. Aumenta-se da metade, então, temos aí uma causa de aumento fixa, né? Aumenta-se da metade a pena do agente que insinua ser a vantagem também destinada ao funcionário público, tá? Então, olha só. Aumenta-se a pena do agente que insinua ser a vantagem também destinada ao funcionário público. Então, se ele insinua que essa vantagem será, basta insinuar, tá? Também será dividida com o servidor público, tá? Se ele insinua que essa vantagem vai ser dividida com o servidor público, a gente tem um aumento de pena aqui, perfeito? Da metade. Esse é o crime de tráfico de influência. Corrupção ativa, tá? Estudamos já a corrupção passiva, né? Em outra aula, agora vamos estudar a corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida. Então, olha só. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, tá? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. É um crime formal. Então, o sujeito é parado numa blitz. O sujeito é parado numa blitz e oferece ao policial 200 reais para que o veículo dele, né? Ou melhor, para que o policial não aplique uma multa, tá? Para que o policial não aplique uma multa. Por quê? Porque o carro dele ali, por exemplo, estava com o pneu careca, ou a lanterna traseira não estava acendendo, ou a carteira dele estava vencida. Seja lá qual for o motivo. Ele é parado na blitz policial, né? Fala, não, nós vamos aplicar uma multa, tá errado aqui. Ele, não, 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 pelo amor de Deus, vamos conversar aqui, ó. Duzentinho, estou te oferecendo aqui duzentos. Pessoal, é crime, é crime, é corrupção ativa. Olha só. E a pena alta, reclusão de 2 a 12 anos, olha o máximo da pena. 2 a 12 anos, tá? Basta oferecer ou prometer, não precisa do policial pegar esse dinheiro, pegar essa propina, não precisa. Basta você oferecer ou prometer essa vantagem indevida para o funcionário público. Para quê? Para determiná-lo, por exemplo, a omitir, né? A sua função, a retardar um ato, ou até mesmo para praticar um determinado ato, para adiantar, né? A depender do caso concreto. Então, temos aí o crime de corrupção ativa, tá? Ele é praticado por um particular contra a administração pública, tá? A corrupção passiva é o funcionário público que comete essa corrupção, né? Aumento de pena. A pena é aumentada de um terço. Então, temos aí uma causa de aumento de um terço. Se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou omite ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Então, se o funcionário público participa da coisa, né? Cometendo o crime, aliás, lá do artigo 317, né? O crime de corrupção ativa, teremos aí um aumento de um terço da pena. Aqui, ó, o particular vai responder por corrupção ativa. E o funcionário público vai responder por corrupção passiva. Opa, até errei aqui, né, gente? Corrupção passiva. O funcionário público vai responder por corrupção passiva. Cada um responde por seu crime, né? De acordo com o código penal, tá? Aqui é 317, perfeito, gente? Descaminho, olha só, atenção, tá? Tivemos aí uma alteração em 2014, tá? Lei 13.008, lei 13.008 de 2014. Descaminho, separou o contrabando, tá? O contrabando agora é uma conduta o quê? Autônoma. Separou o contrabando do descaminho. Porque antes disso, era contrabando e descaminho no artigo 334. Agora não. Agora temos condutas autônomas. Artigo 334 vai falar só de descaminho. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Então, qual que é o crime? Iludir no todo ou em parte, tá? No todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido, tá? Então, o que é descaminho, gente? É uma mercadoria lícita entrando ou saindo do território nacional, tá? Lícita. Só que o sujeito tá o quê? No todo ou em parte deixando de pagar direito ou imposto devido sob aquela entrada ou saída da mercadoria do território brasileiro, tá? Reclusão de um a quatro anos, tá? Incorre na mesma pena que em condutas equiparadas. Pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Navegação de cabotagem é aquela navegação tomando como referência a orla terrestre, né? Do país. Então, vai navegando ali, contornando a orla, seguindo o caminho da orla, né? E todas aquelas imperfeições ali, né? Ele vai ali, por exemplo, a 500 metros da orla e vai seguindo ela. Se faz assim, se faz assim, se faz assim, ele vai seguindo a orla, tá? Ele não tem um caminho projetado lá que ele vai de um ponto A ao ponto B de forma reta ou até, né? De forma perpendicular, ou seja lá qual for a forma. Ele vai navegando lá junto com a orla. Isso que é navegação de cabotagem. O que mais que é ato equiparado? Falamos da navegação de cabotagem. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Não pratica qualquer fato assimilado, né? É óbvio que o fato assimilado a descaminho também é descaminho, né? Vende, expõe a venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Então, quem vende, expõe a venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, lembrando, tá? Tem que ser no exercício de atividade comercial ou industrial. Essa mercadoria que entrou no país por meio do descaminho. Esses sujeitos também respondam. Os shoppings populares, né, pessoal? Os shoppings populares são danados pra isso. Aquelas mercadorias, principalmente do Paraguai e da China. Principalmente do Paraguai e da China. Aliás, dos tigres asiáticos, né? De modo geral, a Tailândia também entra. Uma série de países entram. Mão de obra praticamente escrava ali naquela região. Reduz muito os custos de produção. O produto fica barato e ainda entra no país sem pagar imposto, né? Sem pagar o imposto. Aí fica muito barato. Então, os shoppings populares são danados pra isso. Todas aquelas pessoas estão incorrendo no mesmo crime de descaminho. Embora não tenham sido elas que tivessem feito o quê? A travessia aí de fronteira dessas mercadorias, tá joia? Ah lá, tem mais, ó. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou a lei no exercício de atividade comercial, tá? Aqui, ó. No exercício de atividade comercial ou industrial. Mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Por quê? Pô, se tá desacompanhada de documentação legal ou esses documentos são sabidamente falsos, certamente a mercadoria entrou no território de forma fraudulenta, né, pessoal? Então, tem que ser uma conduta equiparada mesmo. Parágrafo segundo. Equipara-se as atividades comerciais, olha só. Equipara-se as atividades comerciais. Para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência. Pessoal, se a atividade não é considerada comercial, seria um prêmio, né? O sujeito, além de não ter uma atividade regulada por lei, ainda está contribuindo aí para o descaminho. E não ser apenado que a atividade dele é irregular, pelo amor de Deus, não faria sentido. Então, esse artigo também é aplicado para aqueles que exercem atividade informal. Os camelôs, por exemplo, né? Aquelas pessoas que vendem essa mercadoria nas ruas, nos sinais, ou até mesmo em casa. Ou até mesmo na própria casa, tá? Então, são condutas equiparadas à atividade comercial. E a pena aplica-se em dobro, tá? Em dobro. Se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, se esse crime é praticado por meio de avião, por meio de embarcação, né? Seja no mar, seja no rio, a pena é aplicada em dobro. Combinado? A pena é aplicada em dobro. E o contrabando, né? Agora, o contrabando não está mais junto com o descaminho. Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Então, a gente está falando agora de importação ou exportação de mercadoria o quê? Proibida. Por exemplo, arma de fogo, né? Arma de fogo mal. Aliás, arma de fogo não, porque ela tem tipo próprio, né, gente? Ela tem tipo próprio. Mas, por exemplo, aqui, determinados produtos destinados à produção de insumos. Aliás, produção de insumos não, né? Insumos para produção de medicamentos. Drogas, de modo geral. Não estou falando de drogas entorpecentes, não. Porque tem a lei 11.343, né, que cuida do tráfico de drogas, né? Assim como temos também a lei 10.826, que cuida das armas. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, de produto de furto, produto de roubo, carro furtado, né, carro roubado. Ou substâncias que são permitidas, né, são regulamentadas pela Anvisa. Contudo, tem uma série de restrições. Então, no caso de um transporte de um país para o outro, né, sem a determinação legal, seria uma mercadoria ultrapassando fronteiras de forma ilegal, perfeito? Eu estou falando aqui de produtos ilícitos, de modo geral, tá? Produtos ilícitos. Contrabando. Então, vamos lá. Contrabando. Joias, por exemplo, né, joias que não são gravadas aqui pelo Conselo Público do Brasil, né? Então, é reclusão de dois a cinco anos, né, exportar, importar ou exportar mercadoria proibida. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando, é óbvio, né? Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, até o caso, né, o exemplo que eu dei aqui dos insumos para a fabricação de remédios, né, aquelas drogas que são permitidas pela Anvisa, mas são regulamentadas, né, pelo órgão. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Vende, expõe à venda, mantém em depósito, ou de qualquer forma, utilize em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Então, todos aqueles, ó, mais uma vez aqui, ó, que vendem, expõe à venda, mantém em depósito, ou de qualquer forma, utilizem em proveito próprio ou alheio, né, no exercício da atividade comercial, vão responder também por contrabando. E mais, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, ó, lembrando mais uma vez, ou industrial, a mercadoria proibida pela lei brasileira. Então, aquela pessoa aqui, opa, aquela pessoa que adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, também vai responder, tá? E lembrando aqui, gente, que a gente lembra, né, muito de, nossa, né, a gente já, quando fala em contrabando, a gente já vai pensando, contrabando de droga, contrabando de arma, não, mas tem lei especial pra isso, tá? No caso de drogas, né? E aqui, no caso de armas. Pra quem for estudar legislação penal especial, estaremos juntos lá também, falando dessas duas modalidades criminosas aí, que são temas extensos, né, inclusive, pauta de mais de uma aula pra cada um desses temas, tá joia? Equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residência. E vale aqui a mesma observação que eu fiz para o descaminho, tá? Parágrafo terceiro, a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabanda é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, tá? Aqui também valem as mesmas observações feitas lá para o descaminho. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por qualquer, né, ou por entidade para-estatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Detenção de seis meses a dois anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Então, a violência aqui também é apenada à parte, tá? Parágrafo único, incorre na mesma pena quem se abstende concorrer ou licitar em razão da vantagem oferecida. Eu só queria uma especial atenção de você nesse artigo 335, no sentido que temos a lei 8666, né, opa, 8666, que é a lei de licitações e contratos, perfeito? É a lei de licitações e contratos que já tem uma série, já prescreve uma série de crimes, né, com relação a impedimento, perturbação, fraude em licitações públicas, né, em licitações e contratos públicos. Então, no que tange a licitações e contratos públicos, muita atenção para a lei 8666, né, quem for estudar a legislação penal especial estaremos juntos lá firmes e fortes também, mas muito cuidado, muito cuidado, porque provavelmente essa conduta aqui não se aplicará. A gente vai aplicar o quê? Uma conduta que está na 8666, que é uma lei especial para o caso. Isso no caso, né, das licitações e contratos públicos, beleza? Inutilização de edital ou de sinal. Detenção de um mês a um ano ou multa. É um crime também de menor potencial ofensivo, sem muita relevância para concurso público, por isso a gente não vai nem fazer muita observação, não. Vamos passar direto aqui, ó. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público, reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave, tá? Por que, pessoal? Porque aqui, ó, a gente tem uma modalidade especial de subtração. Se essa subtração, né, ou inutilização total ou parcialmente de livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário público em razão de ofício ou de particular em serviço público, ocorre, olha só, teremos a priori aqui o crime de subtração ou inutilização de livro ou documento, e não o crime de furto, tá? Mas a gente precisa avaliar o caso concreto. De qualquer forma, o próprio preceito secundário do tipo, né, que menciona que é a pena, ele informa que reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Porque se for, né, se for uma modalidade de crime mais grave, nós não teremos o artigo 337 sendo aplicado ao caso concreto, mas sim aquele eventual artigo que descreve a conduta com mais precisão. Combinado? Pessoal, isso é tudo que eu tinha pra falar com vocês, aula muito importante, né, crimes praticados aí pelos particulares em face da administração pública, tá joia? Por favor, estudem esse tema, não deixem de pegar, de baixar o material gratuito que está lá, né, na sua área de membros, pra você completar o seu caderno. São crimes que despencam em concurso público, perfeito? São crimes que despencam em concurso público. Estou à disposição, tá, nas redes sociais, nos canais do AprovaConcursos. Contem comigo, um grande abraço e bom estudo a todos. Até mais. Até mais.